Na semana passada aqui no Manto Juventino você viu O torneio no Japão é um torneio um pouco obscuro de informações, um torneio que tanto quanto o Japão tem seus mistérios Pois é, nós começamos a falar do Torneio Internacional do Japão que era realizado nos anos 60 e 70 para desenvolver o futebol lá na terra do sol nascente e o Juventus participou em 74 Nós mostramos que o Juventus disputou o torneio contra o time do Constância da Romênia e também contra dois selecionados do Japão e contamos um pouquinho da história dessa competição Agora a gente vai falar um pouco sobre como foi o torneio, como foi a participação do Juventina, como foram os jogos, tudo isso Vamos sentar aqui na arquibancada e ler os jornais da época Bom, aqui nós estamos sentados no conforto da arquibancada da Rua Javari, não é verdade? Para a gente ver juntos os jornais da época, o que eles falavam sobre o torneio do Japão, qual foi a cobertura e como foram os jogos Porque graças aos jornais nós temos tudo isso registrado e agora vamos ler juntos aqui Então nós começamos a nossa leitura pelo Estadão, no dia 9 de janeiro de 74, que diz o seguinte Juventus começa a sua excursão no Oriente, a delegação juventina viajou ontem à noite, ontem 8 de janeiro de 74 Para o Japão, para iniciar mais uma excursão pelo exterior Aliás, olha que interessante, o Juventus tinha jogado no exterior de uma excursão em 73, na Europa E agora em 74 vai de novo viajar entre janeiro e março daquele ano Participou de vários jogos pelo Oriente, na verdade, desse ano Além de jogar no Japão, jogou na Indonésia, jogou em Hong Kong também E aqui no jornal Estadão, ele dava a lista completa da delegação juventina Vamos aproveitar e vamos ler o nome dessas pessoas, são poucas, são 23 pessoas O chefe da delegação era o diretor Ronaldo Pucci, o técnico do Juventus, Milton Buseto Preparador físico João Moreira de Almeida, médico Valdir Giraldi e massagista Walter Ramos Olha só, o Elias Pássaro não consta aqui, será que ele não foi? O grande e lendário Elias Pássaro não consta aqui na delegação Jogadores são os seguintes, Bernardino, Edivaldo, Chiquinho, Carlos Guassi, Deodoro, Luizinho, Maurinho, Luiz Moraes, Antoninho, Luiz Antônio, Tanese, Jair Pereira, Vanderlei, Mário Pérez, Ziza, Brida e Adnan O primeiro jogo do Juventus O Juventus venceu a seleção japonesa B na estreia, que foi no dia 13 de janeiro de 74, por 2x1 Essa nota sobre o jogo saiu na foda de São Paulo Aqui consta que no primeiro gol, Chiquinho, o capitão do time lateral direito, bateu um tiro livre E Vanderlei emendou de cabeça para o canto esquerdo do goleiro japonês aos 21 do primeiro tempo E no segundo tempo, o Vanderlei avançou por um espaço aberto no centro da defesa japonesa Dribblou o adversário, deu um chapéu no segundo e cabeceou no fundo da rede Uma pena que não tem um vídeo dessa partida aqui, deve ter sido um golaço, hein? E a seleção japonesa descontou, o jornal ainda diz que esse time era o mesmo que derrotou o Brasil por 2x0 na última Olimpíada, que foi em 72 na época Nós temos o resultado do segundo jogo, que foi 2x1, registrado no Estadão, nas páginas do Estado de São Paulo Constando que o Antoninho abriu o placar Do Mitro, do Constanza, empatou E o Vanderlei fez o segundo Juventus, 9 minutos do segundo tempo Constanza, né? Acho que o nome do time, apesar de ser Constanta, né? Se escrever assim, acho que Constanza deve ser a pronúncia mais, sei lá Acho que é a pronúncia certa aí do time romeno E no terceiro jogo, o Juventus é campeão Neste torneio triangular, entre dois países, né? O torneio triangular binacional, como eles falavam O Juventus ganhou o torneio em cima da seleção A do Japão por 2x0 E o Estadão, ele noticiou nas páginas do dia 22 de janeiro de 74 Essa vitória, com um gol do Vanderlei Artilheiro do Juventus no torneio Em uma distância de 5 metros, sem chances para o goleiro japonês Daí pra frente, consta no jornal aqui Que o Juventus se preocupou em recuar para garantir a vantagem Olha só a grande tática da retranca do buzeto funcionando aqui Diz que o Juventus se segurou na defesa, apesar de alguns bons ataques Nas boas chegadas do Japão E no segundo tempo, o Juventus, apesar de continuar jogando na defesa Ele foi mais perigoso Chegou a criar duas oportunidades boas E definiu o jogo aos 40 minutos com Mário Pérez Que entrou no segundo tempo e fez o segundo gol juventino O Juventus jogou esse jogo com Bernardino, Chiquinho, Carlos, Deodoro e Moraes Luizinho e Maurinho, Luiz Antônio, Tanez e Vanderlei Depois Mário Pérez no lugar dele E Ziza, o técnico, foi o buzeto Depois desse jogo, o Juventus então foi jogar outras partidas em outros lugares Jogou um jogo bem interessante e inusitado Contra a seleção de Hong Kong Num torneio triangular em Hong Kong Ele venceu a primeira partida contra o time local E depois ele jogou contra o Sporting de Lisboa Um jogo bem registrado, bem conhecido Porque foi um encontro entre os irmãos Canotilho Daquela foto muito conhecida A partida contra o Sporting acabou sendo a única derrota juventina na excursão 1x0 para os portugueses De Hong Kong, a delegação juventina ainda partiu para a Indonésia para mais compromissos E retornou a São Paulo apenas no dia 14 de fevereiro de 1974 E você vê agora fotos também, fotos que nós conseguimos Mostrando justamente o Juventus confraternizando com o time japonês O Chiquinho erguendo o troféu do torneio do Japão Vestindo a camisa da seleção japonesa Na época a seleção japonesa jogava de branco e não de azul E é isso Então o vídeo de hoje foi para mostrar um pouco da história obscura, desconhecida do torneio do Japão O Asai International Soccer Tournament E agora você já sabe como é que foi o título internacional do Juventus É isso aí Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos Conte para os seus amigos que o Juventus já foi para o Japão e já ganhou o título no Japão Olha só E a gente se vê no próximo vídeo Até mais A gente se vê no próximo vídeo